A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seguiu, 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 tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pôd ao leuah, cheio de beijão, sai tu, jesn'cônia ovoa-ngau Khamai-wau-wau-wau-kha-gong-pong-leu-ng Si k'o gai-meu-ai-you-na-gap-nong Sait lom-tong, tư-töön-chai-wau Hort léau-ná, hort léau-ná, tê-tô-ai-wau-k-e Meio-wa-n-sư-n-nong-tư-n-kham-khon-e-s-a forex-wau-kha-y-pon-a-i-unawibix-� Warkai-p-o- nach ha-i-yunawibix-� ouais Sit mo de say-sz-orn kua-sz-au-na-tad-i-dIII Y-y-y-wau-khăng-choo-chii Nok-pang manus-kha-ng-leu-s-c-e-r-n- dinosaurs Oh, I fool E aí Seguindo de irá com as leves. Começa com as leves, Meiremos em um de um filme Borgho e Maria, Aemia que oitsa está chegando. Seguindo de irá com as leves, Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se a gente vai embora 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 Yep. E aí 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 E aí